Senhor governador, estamos aqui nós, policiais penais, pais e mães de famílias que trabalham todos os meses 32 horas extras. Não recebemos essas 32 horas extras. Trabalhamos serviço noturno, não recebemos o serviço noturno. Trabalhamos também em um local que tem periculosidade e insalubridade e não recebemos por isso, apesar de estar na lei 1818. Então hoje a secretaria aqui fechou as portas para a comunicação com a classe. O secretário fechou as portas para a comunicação com a classe. Mas o senhor é diferenciado, o senhor é um político diferenciado. Então hoje nós pedimos para o senhor que sente com a classe e converse com a gente para resolvermos essa situação. O senhor pode e consegue fazer. Nos ajude. Então senhores, vamos pedir ao governador que nos ouça. Senhor governador, nos ouça. Nos ajude. Obrigado governador. Estamos esperando o senhor para sentar com a gente e trazer uma solução para nós. Muito obrigado.